Vamos aí, aqui, para o CT Noguchi, direto para o nosso amigo Claudinho, para a equipe do Presuntinho Team, nós vamos ensinar a gravata de porteiro com gancho de nariz. É a melhor técnica que existe, essa é muito fácil, muito simples, qualquer um pode fazer. Então, estamos naquela briga, aquela briga, o cara já chega, aquela gravata de porteiro e aquele gancho de nariz. E... Ai meu Deus! É simples, não é tudo simples. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma vez, para quem não entendeu, mais uma vez. Para quem não entendeu, para quem não entendeu, você já pega o cara assim, pega o cara assim, o cara sem ação, aí o cara está ali, você já vai no nariz do cara, e puxa. Está aprovado, está aprovado. O que você achou? Muito boa, não pode ser no meu nariz. É! 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 Obrigado.